E aí galera do YouTube, beleza? Tranquilo? Carneiro na área novamente aqui com vocês, com o vídeo de número 77 do Detonado do Scarlet. Então vamos lá, no vídeo anterior, nós paramos aqui no final dessa dungeon, onde nós pegamos a máscara Moro K, que é uma máscara nada mais lá menos, que dá 100% de restauração da magia. Isso é muito bom para nós, que somos macos, ok? Depois de passar por essa porta, Savos vai aparecer novamente, vai pedir desculpa, vai falar que ele não tinha escolha, que o monstro não tinha como escapar, e eu prometi para você que isso não vai acontecer novamente. Eu prometo para você que isso não vai acontecer novamente. Beleza, tranquilo? Vai ter essa conversa muito simples aí, e Savos vai desaparecer. Agora pessoal, é só sair da dungeon, tá? Muito simples, você vai aqui na porta, tira essa madeira, Só que logo em frente, vai aparecer aí um dos discípulos, o nosso inimigo, lá no colégio de Winterhold. Ok? Mais para frente aqui. Faz uma geralzinha, pega tudo aquilo que você achar necessário, tá bom? Tem até umas veias aqui de fé aqui, umas veias de pedra. Ah, que legal. Não sei porque isso aqui vai lembrar, vai lembrar o salão de ciência lá em São Paulo. Tem uma caverna assim também. Puxa a alavanca, puxando a alavanca, vai aparecer um amigo ali, ó. Não importa o diálogo aqui, tá? Simplesmente ele vai lutar contra você. Ele é muito simples, muito fácil ele. Depois de você matar o Stormus aqui, ó. Eu estou com medo e tal. Não adianta. Ele é um discípulo de Ancano, tá? O Ancano é o que tá fazendo a magia lá no colégio de Winterhold. É a universidade. Não importa o que você escolher, tanto faz a sua escolha, ele vai acabar lutando contra você. Então eu vou cortar a batalha aqui, muito simples da batalha. Depois disso, você pega a roupa dele, que é uma roupa bonita, uma roupa charmosa. E também aí, podemos dizer, tem 12% em cima de magia de destruição. Gasta menos 12%. Não é grande coisa, não importa pra nós. Agora é só sair daqui. Então dá uma geralzinha, pega tudo aquilo que você achar necessário. Depois você sai aqui da dungeon, ok? Sem dor de cabeça. Tá vendo, ó. Tem a escadinha aqui, ó. Aí vamos para Skyrim novamente. Ok? Só que tem um detalhe, pessoal. Nós não iremos continuar ainda a missão do colégio de Winterhold. Vamos passar por dois lugares aqui agora, tá? Vamos aprender um grito e também vamos visitar mais uma pedra em pé, ok? Eu vou mostrar todas as pedras em pé pra vocês. Dá um save game aqui agora. Ok? Vou cortar aqui. Então aqui na mesma localidade, pessoal, é onde nós vamos aprender mais um grito do dragão, ok? Deixa eu abrir um mapa aqui pra vocês, ó. É mais ou menos aqui, ó. Dessa montanha aqui, ó. Tá vendo? Nós estamos aqui no labirinto. Mais ou menos aqui em cima, aqui, ó. Mais ou menos aqui, tá? Vou marcar aqui, mas eu vou mostrar o caminho pra vocês. Então vamos lá. Cuidado ao descer aqui. Tem que descer pelo canto, senão você morre aqui. É alto aqui. Ok? Tranquilo? Vou colocar em 2x aqui. É só seguir o vídeo. Não se esqueça de sempre utilizar o Detect Life, tá vendo? Vamos ver se é inimigo mesmo. Não é apenas... Os coelhinhos. Coelhinho ou raposa? Raposinha. Coelhinho ou raposa? O que o olho tá fazendo nesse frio, né, cara? Vou te contar, viu? Aqui, pessoal. Vai ter alguns inimigos, tá? Próximo aqui. Só matar esses inimigos. Skyborn Altar. Altar de Skyborn. Ok? Vou cortar a batalha contra os inimigos. Tem 2 inimigos aqui. Tranquilo. Depois de eliminar todo mundo. Espero que ela explode. Faça uma geralzinha. Pegue tudo aquilo que você achar necessário pra você. Ok? Essa imagem aqui é fantástica. Olha isso. Olha isso, cara. Fantástico. Eu lembro quando tinha um PC. Bem quando saiu o Skyrim 2011, cara. Você não tinha essa visão toda, né? Era bem limitado. Os gráficos se montavam. Agora, que ficou fantástico. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Vou salvar aqui. Dar um save rápido. Então, aqui atrás, nós vamos encontrar aí mais uma palavra do poder. Mais um grito. Ok? Bem aqui, ó. E é o grito... World of Powerler Frost. Frost. Gelo, gelo. Respiração. Tá vendo bem aqui, ó. Não é bem onde eu marquei, mas... É mais ou menos ali. Tranquilo. Sossegado. Agora, vamos para... Pra... Quer ver, ó. Quanto nós colocamos? Quanto nós estamos aqui? Magia. Palavras do poder aprendidas. 12. Muito bem. Estamos quase... Pegando essa conquista também. Muito bem. Palavra desbloqueada. Três. Tranquilo. Tranquilo. Mamorras completado. 35. Falta pouco também. Pra nós pegarmos a outra conquista também. Então, vamos lá. Dá uma geralzinha aqui, ó. Pega tudo na mesa. Essa gema aqui. Esqueleto. Não tem nada. Tem um martelão aqui, mas... Interessante. Tem um altar aqui, ó. Esse altar aqui, ele cura doenças, tá? Vem aqui, ó. Tribe of Akatosh. Ele remove as bênçãos que você tem. Cura todas as doenças que você tem. E tem a bênção de Akatosh. Akatosh. Beleza? Tranquilo. Essa visão, novamente, aqui, bonita. Visão linda. Então, salvar aqui. Agora, vamos para mais uma pedra em pé. Eu sei que a gente já pegou a conquista da pedra em pé. Mas eu vou mostrar todas as pedras pra vocês. Caso vocês queiram mudar daquela primeira pedra lá. Que é deixar todas as skills subir rapidamente. Então, vamos lá. Nessa mesma localidade, pessoal. Você vai pegar aí o seu lado leste, ok? Lado leste aqui. Então, é só seguir aqui em frente, ok? Vou colocar o vinho... Olha uma máscara aqui, que bonita, ó. Máscara, ficou show, cara. Até combina com essa... Que essa área aqui de gelo, hein? Ficou bonito. Então, vou colocar em 2x aqui. É só seguir o vídeo. Tá logo ali em frente, naquele pico ali mesmo. Daqui já dá pra ver. É só seguir em frente, tá? Fiquem espertos. Aqui tem bastante ladrão. Tem bastante urso polar também. Urso polar. Cada vez que você vai aumentando de leve, vai ficando mais difícil. Tem umas veias de ouro ali atrás pra fazer armaduras. Mas, por enquanto, a gente não vai pegar, não. Depois a gente pega tudo. Aqui tem uns bandidos, ó. Lá embaixo. E vai ter um urso polar. Eu vou cortar essa batalha, tá? Não fica tão grande o vídeo. Depois de eliminar todo mundo, é só seguir em frente. Ok? Pega tudo que você achar necessário com os inimigos. Lá na pedra em pé, pessoal, também vai haver alguns ladrões, tá? É só eliminar eles. Simples assim. São fraquinhos. Level bem abaixo do seu. Você consegue matar eles só com uma magia mesmo. Vou cortar a batalha aqui. Tranquilamente. Depois que você matar todo mundo, matei no machadão, ó. Na conjuração. Lembrando que eu tô utilizando a arma de conjuração pra subir nosso skill de mago também. Faço uma geralzinha. Pegue tudo. Aqui não vai ter nenhum item super, não. Vai ter nada especial aqui. Só o ouro mesmo. E as flechas. Depois disso, você vai e toca na pedra em pé. Deixa eu mostrar pra vocês o local aqui, ó. Tá vendo? Então aqui, eu não vou ativar essa pedra, tá? Vou continuar com a nossa pedra que aumenta todos os skills rapidamente, que é melhor pra nós. Nosso level fica mais rápido assim. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, onde nós vamos pegar mais uma conquista aí, que é terminar as missões do Colégio de Winterhold. Então obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Muito obrigado, valeu. Fui!